Fala pessoal, Leandro Piovesando, eu sou pintor aqui. Você quer saber tudo sobre filtro de Arlés, bico, porta-bico, na teoria e na prática? Então vem aqui comigo, ó. Bora aprender juntos! Bom pessoal, eu tô aqui com o meu Arlés AD5X da Nauber. A gente resolveu fazer uma limpeza geral, fizemos alguns treinamentos, algumas aplicações nessas últimas semanas aí, a gente resolveu parar pra fazer uma geralzona, fazer uma limpeza. E eu resolvi gravar pra vocês aqui, não apenas um, mas três vídeos, uma série com três vídeos falando detalhes do equipamento Arlés na questão de filtro, bico, porta-bico, na teoria e também na prática. A gente vai falar tudo, mas antes eu quero pedir pra você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aqui tem muito conteúdo exclusivo pra você que é amante do mundo da tinta. Então, bora lá! Ó, muita gente não sabe a importância do filtro, tá? Aqui eu tenho três filtros da Nauber. A Nauber tem, possui quatro filtros, tá? E muita gente não sabe a importância dos filtros. E muitas vezes até coa a tinta na hora de fazer a aplicação, mas na hora de manutenção, de limpeza, não sabe que precisa limpar o filtro aqui também. Eu vou mostrar pra você, porque você precisa ver pra te causar esse choque, o mesmo choque que eu tomei a primeira vez que eu fiquei sabendo que precisava limpar esse filtro. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Primeiro a gente tem a pistola aqui, você precisa remover, tá? Rosquear aqui, ó. E aqui é onde fica o filtro. Dá uma olhada nisso, ó. Aqui, ó. Olha a sujeira que ele tá, ó. Se eu falar pra você que eu usei só três vezes esse airless com esse filtro aqui, você não vai acreditar, né? Isso porque a gente filtrou a tinta, a gente coou a tinta. Coloquei o coador aqui, a gente coou a tinta. A tinta, pra nós, tava limpinha. Não sujou o bico na hora da aplicação. Olha aqui a sujeira, ó. Ó, olha aqui dentro também, ó. Muita sujeira. E mesmo assim, a sujeira passa, tá? Isso porque existe um filtro aqui dentro que ele evita de a tinta passar suja pro bico e pra parede. Então, precisa sim fazer essa limpeza frequentemente e muitas vezes você trocar, quando necessário, esse filtro também. Aqui a gente tem esses três filtros. A Nauber tem um total de quatro filtros, tá? O verde, que não tá aqui, a gente não tem ele porque não há necessidade, não tem como usar nesse equipamento. Porque ele é recomendado pra massa, tá? Pra aplicação de massa corrida. No caso, o nosso airless aqui, a D5X, ela é pra tinta, não é pra massa. Então, a gente não precisa desse filtro. Mas, o verde é pra massa corrida, tá? Esse é o que vem no equipamento, é o tradicional. Você vai usar ele pra tintas acrílicas, é o branco, tá? E o que vai mudar? Não é só a cor que muda, tá? Na verdade, tem uma malhazinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. A espessura, a vazão aqui desse filtro, ele muda de acordo com a cor e a especificação. Então, esse daqui é recomendado pra tintas acrílicas, tá? Você vai usar uma tinta fosca, um acetinado, uma tinta base água acrílica, o recomendado é o branco. E aí, você quer fazer pinturas com vernizes, esmaltes, base solvente, base água, você vai de amarelo, tá? Porque ele tem essa malhazinha aqui, é um pouco menor. E você tem também mais pinturas industriais, aquele acabamento mais fino mesmo. Você vai precisar pintar, fazer uma laca, fazer um stain, um epóx, um PU, e aí você vai com o vermelho, tá? A gente vai fazer a limpeza agora desse filtro e eu vou mostrar pra você a diferença que faz limpando esse filtro aqui. Então, bora lá! Bom, pessoal, tá limpinho o nosso filtro aqui, ó, dá uma olhada. Ó, inclusive eu tirei esse pininho aqui, ó, tem um pininho que ele sai, tá? Ó, você tira o pininho e consegue tirar todo o filtro pra fazer a limpeza por dentro também, ó. Tá? E aí, a gente põe de novo e fecha, tá? E você vê que por mais que a gente limpou lá, depois eu vou até tentar passar um removedor, um pintof, mas ele ainda fica um pouco de sujeira. Isso é natural porque ele vai desgastando esse filtro, tá? Por isso a importância de você sempre fazer a limpeza e sempre ficar de olho e com certa frequência você vai precisar trocar esse filtro também. Beleza? Tudo limpinho, equipamento já tá praticamente no jeito aí. E o que você achou desse vídeo? Você curtiu, eu quero muito saber a sua opinião. Quero que você deixe o seu comentário aqui, ó, se você sabia dessa dica do filtro e qual a cidade você tá falando que eu quero muito saber. E, ó, a gente vai fazer outros dois vídeos, já estamos preparados aqui. Fazer, eu vou deixar em algum lugar aqui nessa tela pra você acompanhar os outros dois vídeos dessa série. A gente vai falar no próximo sobre bicos, porta-bicos na teoria e o outro na prática. Beleza? Um abraço, tamo junto e fui! Valeu!